Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Darkload, que é uma versão de Playstation 4, mas também tem para Playstation 2. Aqui pessoal, é a entrada realmente da floresta, só que antes, nós temos que ir em outro local, aqui esse portão aqui é a entrada. Só que para abrir esse portão, nós temos que ir em outro local, é aqui ó, é aqui. Vamos transportar para cá, aí. Aí aqui ó, para você se identificar, tem essa plaquinha aqui ó, e tem esse riozinho aqui do lado com essa pontinha. Vamos entrar aqui, eu vi num detonado gringo, que realmente ia ficar rodando igual um retardado e não conseguia achar, né? Tá, era para acontecer alguma coisa aqui. Tá, vamos entrar aqui. Matataki Village! Será que eu voltei? Não duvido nada não. É, voltei. Era para acontecer um... Um negócio aqui. Ah! Uma cutscene. Ok pessoal, então, Kakariko Village, né? As referências ao Zelda aqui é muito grande. Ao Zelda, né? A Zelda, né? O jogo da Zelda, né? A lenda da Zelda, né? O nome do jogo. Então, essa aqui é uma árvore, e ela está seca porque ela está sem água, e essa árvore é tipo viva. Essa aqui é a árvore que é o tal do Trent, que vai ajudar o personagem aqui na missão dele aqui de restaurar o mundo. Só que como ela está seca, o velhinho falou que tem que... Ó, aqui é o curso do rio, tá vendo que está seco? Nós temos que refazer esse curso do rio aqui, para poder dar água aqui para a árvore aqui, para ela voltar à vida. Tipo, ela não está morta, só que ela está tão seca que ele disse que não consegue nem falar essa árvore aqui. Então, basicamente, nós vamos fazer o mesmo esquema, só que agora a temática vai ser uma floresta, né? Nós vamos lá para a floresta. O velhinho disse que abriu o portão lá para a floresta. Nós vamos para a floresta, recuperar a vila, e principalmente... Onde que é o portão aqui? E... Não, aqui é a entrada do vilarejo. Vamos ver aquele portão onde que eu estava. Não, aqui é onde que pesca. E restaurar a vila e levar água lá, mudar o curso do rio, segundo ele. Não, aqui é onde que... Aqui é o portão? Acho que aqui é o portão. Ué, por que ele não quer? Tá. É, abriu o portão aqui o velhinho. Lembra que o portão estava fechado aqui no início do vídeo, então? Abriu o portão aqui o velhinho. E é isso. Acho que eu falei tudo. O que aconteceu na ceninha. Jogo salvo. Vai funcionar do mesmo esquema. Nós temos que ir recuperando a vila. E adentrando aqui na floresta. O legal é que o primeiro calabouço é aquela dungeon clássica, de RPG com morcegos. Dungeon mesmo, caverna, no sentido literal. E aqui não. Aqui a dungeon, o calabouço, é uma floresta. Legal, né? Muda de temática, né? Para não ficar enjoativo também. Bem lesgal. Ah, é questão da pesca lá. Eu dei uma olhada também no detonado gringo. Mas aí quando eu for pescar, eu... Eu... Eu falo o que eu aprendi. Ok. Deixa eu me situar aqui. Esse... Esse... Esse bip aí é o... Ah, tem fonte de água aqui também. Esse bip é do... É do... Nossa, ó. Tá bem feitinho, vai. Tá bem feitinho. Para um jogo de Play 2. Tá bem feitinho. O... O negócio aqui. Você viu o negócio da água ali, ó? É... Tipo assim. Eles só colocaram uma água, ó. Tem um... Ó, um... Negocinho aqui, ó. Umas arvorezinhos. Umas raízes. Tá. Tá bem feitinho. Tá. Tá. Tá bonitinho. Nossa, meu Deus! O jogo mais bonito do Play 2, mas... Tá bem feitinho. Tá. É... Esse jogo... Esse jogo tá legal demais, guys. Cabinho. Pegamos agora o pedaço da vila aqui, né? Pegar aqui um baú. Ó, o mapa. Aí, ó. Mesmo esquema. Agora esses... Duendes aqui. Tá pego! Eles... Rapaz, o bicho, ele arma o... Ó lá, ó. Desgramado. Não, não, não! Peraí. Vai quebrar minha arma. Eu pensei que ele tinha morrido. Não morreu, não. É... Dar um repair aqui. Essa arma aqui é forte. Vamos ver aqui. Deixa ele dar o... Caramba! Então, eu tenho que pegar o esquema pra acertar esses... Esses doentes aqui. Outra coisa, guys. Tem algum botão... Ah, é o Select, ó. Seria equivalente ao Select pra trocar de personagem. Não precisa entrar no menu. Tá. Vamos saber. É que eu vi o gringo trocando de... De personagens sem entrar no menu, né? Então, eu testei o Select. O equivalente ao Select, né? Que aqui, no caso do Play 4, é do lado do... Do Touch aqui. Do lado esquerdo do Touch. Do lado direito é o Start. Do lado esquerdo é o Select. Mas no Touch ainda. N, uma... MPC? Beleza. Só esse... Aquele... Aquele doente ali. O bicho é... Ele é muito rápido. Depois eu vou... Vou ver um jeito aqui. Deixa eu armar aqui. Ó. Olha que um! Não dá tempo de... A não ser que eu use a... É, a adaga, né? Que é mais rápida. É. Ah, uma... Uma maçã envenenada. Eu vou jogar nesse... Já vou aproveitar e jogar nesse inimigo aqui. O que mais? Vou usar... Coisas aqui, né? Ah, fruto do Éden. Eu tenho que usar na menina. Olha o Order. Não, não sei. Deixa eu ver essa bomba aqui como que... Tá com... Contra os inimigos aqui. Deixa eu jogar a bomba aqui nele. Tá! Ok. Deixa eu ver aqui... Essa planta. Planta canibal. E aí? Não aconteceu nada. Palhaxada, hein? Tá, vou ter que ir no... Tá, vou ter que ir no... Tá, vou ter que ir na brutalidade. Entrada? Tá. Estão pegando as coisas aqui. Mais um atla. Agora da vila... Matataki. Puff. Um telhado. Um... Aquele... Aê! Caramba! Point Chestnut. Deve ser o... A... Deve ser a chave. Deve ser. Não sei. Mr. Mustache. É... Senhor Bigode. Literalmente. Esse jogo é muito zoeiro. Vamos lá. Armou. Caramba! É um... Tipo um leador agora, né? Esse aí. Tá. Cristal mágico. Mostra todos os... Os itens. Que tem... Neste nível, né? Entre baús, atlas e... Inimigos. E aqueles pontos ali. É... Que dá um... Um boost no personagem. Vamos agora pro outro lado aqui. Acho que eu vou tomar água ali. Eu vou tomar água e vou trocar pra menina. E vou aumentar um pouquinho o... O poder dela... O... O HP dela. Vou dar o fruto do Edda aí pra ela. Pra aumentar um pouquinho o HP dela também. Vou dar água aqui pra ela. Ah, não precisa vir aqui. Eu esqueço aqui, ó. Aí troca pra menina. Ainda demora um pouquinho, né? Tá. É... Eu vou dar... Ó. Fruto do Edda. Pra ela. Ó. Pode 60. Vai pra 70. Beleza. E vou dar esse negócio de... De água. Não, ela já tá com 4 águas. Eu vou dar... Eu não vou dar pra ela não. Vou dar pra ele. Ah, eu vou dar isso aqui pra ela, ó. Aumenta a defesa dela também. Ó. Pra 15. Ótimo. Muito bom. Acho que é isso. Deixa eu ver a arma. Como que tá dela? Eu vou continuar com a arma inicial aqui. Vou colocar mais 10 dessa arminha. Deixa eu ver aqui. Como que tá? Vou colocar um ataque, né? Vou colocar um ataque. Plant Buster. Ah. Pode ser interessante isso aqui, né? Outra planta. Magic Slayer. Que esses duendes... É... Seria... Mage? Seria isso. Categoria de Mage. Acho que eu vou dar um Repair logo. É. Dar um Repair aqui nessa arminha dela. Beleza. É legal, né? Eu gosto desses... Desses... É... Acabaram, né? Os RPGs estão tão simples, tão... É só apertar botão e ir pra frente. Os RPGs estão... Jogos de RPGs. É muito simples. Não tem mais tanto aqui de... De itens, de armas e... E etc. Tá. Ó. Tá batendo. Tá batendo. Brinca com a arminha inicial dela. Shinestone. Não sei o que é isso. Depois eu vou ver. É... Vou pegar aqui um baú. Já tá piscando aqui. A arminha dela já tá em perigo, mas... Dá pra matar mais esse aqui. Ah, ele taca... Você viu? Ele tacou uma maçã envenenada na personagem. Tá, deixa eu dar um Repair aqui logo. Eu não equipei a inicial. Por isso que eu tô vendo que tá... Porque eu tô vendo que tá forte. Eu não equipei ela. Vamos ver. Eu quero a arminha inicial. Eu quero na... Deixar essa arminha inicial aqui um... Um saci. Ah. Pegar uma armona lá top e aí... Fica fácil. Aí, ó. Quero arma inicial, meu. Ah, eu tava vendo que a arminha... Tá muito forte. Beleza. Trocou aqui um dinheirinho. Aqui é... O... Só o... O Tom, né? Pega aí. Ok, vamos trocar pra ela. Pegar aqui um baúzinho. Um Repair. Ok. Opa, peraí. Esse aqui é o que joga? Ele fica andando de lado igual o retardado. É, a inteligência artificial aqui não é assim, meu Deus do céu. Ah, esse Energy, pessoal. Quando ela fica assim, brilhando amarelo, o personagem, né? Ele fica mais forte. Aplica mais... Olha lá, ó. Safado. Redberry. Uma... Fruta vermelha. Então, Atlas aqui. Deixa eu enfrentar o... O anãozinho aqui. Ah. Ah, tá fácil demais. Tá fácil demais. Tá, tá muito legal. Tá muito legal. O Ice Shopping. É isso que eu peguei? Eu não entendi, não. Shopping? Por que shopping? Shopping, eu sei que é loja, né? Não é como assim? Eu peguei uma loja? Peraí. Será que é... É pra ir nessa interrogação aqui? Como que é? Aqui? É... É uma... 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 Uma folha... Brilhante... É... Misteriosa. Flutuante. Será que eu tenho que usar isso aqui? Não. Não. Peraí. Não é isso aqui, não. Eles dizem que a... A coruja sábia ama essa... Essa coisa brilhante. Então, tem que dar pra coruja sábia. Deixa eu ver aqui mais... Outro item aqui que eu não reconheci. Que é novo. Será que é esse aqui que usa? Não. Peraí. Não. Tem mais um... Um que é um... Um item novo que eu peguei. Esse aqui. É isso? Não. Também não. Não sei o que que é, então. Que usa aqui. Que é tipo... Igual o vagão, né? Que pegava o vagão. Aqui é... Vai ser uma folha, então. Uma folha mágica que vai levar pro outro canto aqui da... Tipo uma... Uma parte secreta, né? Do nível. Vai ter bastante baú. Mas ainda não peguei esse item. Lá eu pegava o óleo, né? Aí eu colocava no... No vagão. E ia pro outro canto lá da... Da... Do nível, né? Na caverna. Agora aqui. Tem que ver ainda o item. Ah, aqui, ó. É pra essa... Pra essa coruja. Tem que dar pra essa coruja. Alguma coisa pra ela... Pra sair daqui. Agora, o que que eu vou dar pra coruja? Vamos tentar esse negócio brilhante aqui. Não, ela não gostou, não. Então, beleza. Essa pedra brilhante. Pra que que serve aquela pedra? Cadê? Até sumiu. Até sumiu a pedra. Será que ela engoliu a pedra? Eu vou... Tipo, eu dei na mão dela, ela... Jogou fora, assim, pra trás? Não sei. Tem isso e tem isso. Deixa eu ver se é esse morango que eu tenho que dar pra ela. Ih, também não quis, não. Tá, então eu vou dar isso aqui. É o que me sobrou. É isso aqui mesmo. E os outros dois itens que ela jogou fora? O que que ela fez? Agora, eu fiquei curioso. Deixa eu ver aqui. Tem um tipo, uma pedra branca. Que eu dei pra ela. Sumiu, ó. E um fruto vermelho. Que eu dei pra ela também. Deixa eu aproveitar e dar isso aqui. Isso aqui é aumentar o negócio da água lá, ó. Pra demorar pra sentir seite. Vou deixar aqui. Eu dei dois negócios. Não sei se ela jogou fora. Não sei se ela comeu. Deu pinote. A coruja. Deixa eu conversar lá com o carinha. É aqui. O carinha lá. O meu amiguinho lá. Aqui é a entrada da vila, né? Aqui é onde que pesca. Aqui é onde que pesca. Tá. Ali é a entrada da vila. Então, acho que é... Olha, e aqui. Aqui que é a vila? Espera aí. Tem... Essa é a entrada. E essa aqui. Deixa eu ver essa aqui primeiro. É, aqui que é pra... Pra Mato Ataque Village. Deixa eu conversar com o meu amiguinho lá. Ah, não. Vai ter uma ceninha. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver. Não sei se ele é uma loja. Ah, ele tá falando a mesma coisa. Pra usar o brinco lá, pra falar com o Trant. Não, não adiantou nada. Falou pra usar o brinco pra falar com o Trant. Mas eu tenho que recuperar aqui a vila. E arrumar o curso do rio pra ir a água lá pro Trant. Que quando o Dark Genio destruiu aqui, né? Ele... 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 É aqui que é a entrada? Ele... Não, aqui não. Pera aí. É... Acabou com o curso do rio e parou de ir a água lá pra... Pra árvore gigante lá, que eles chamam de Trant aqui, né? Vamos salvar... Um slot novo aqui. Eu vou fazer mais um... Mais uma área. Pegar mais coisas. Ah, não. Eu tô saindo daqui. Quero ir aqui, ó. Wise Wolf Forest. Peguei um atalho, né? Eu sou besta. Então, fizemos o primeiro Territory aqui, né? Que ele chama. Vamos pro... Segundo nível. E mais oito atlas. Pra pegar. Les... Gal. Hum. Tem uma ceninha. Ih, zona limitada. Pera, pera. Pera aí que tem inimigo vindo aqui. O... O ABS aqui vai ser limitado. Falou. Tipo, pra... Ah, eu não posso desarmar a arma que o ABS vai ser diminuído. É isso? É isso? Até que é de boa, né? Eu vou usar a menina. Eu quero... É... Evoluir ela. Ah, ela não, né? Ela não, né? A arma aqui, na verdade. Tem bastante Repair Powder. Ok. Opa! Fica aqui, ó. De boas. De longe. Ah, isso aí já é o negócio pra sair, né? A chave pra sair, vamos dizer assim. Ok. Toca aqui, ó. Ah. Aprendi, aprendi. Ok. Toca de novo. Vamos lá. Ixi. Um cogumelo agora. Fli-fli. Eu não sei como que é o ataque dele. É, o bicho tem bastante HP. Isso eu sei. Fiquei meio com medo. Fiquei meio de longe. Esses duendes aqui, eu... Já peguei o... Agora que eu reparei, os duendes, ele tem nome de dia da semana. Deixa eu usar um Repair aqui. Nossa, que minha arma quebra. Ah, parece que não tá ganhando a BS, guys. É tipo, pra evoluir a arma. Deixa eu reparar. 15, né? Vou começar a reparar agora. Parece que não ganha a BS. Bom buco. Não sei, eu acho que parece uma pessoa. Um NPC, né? O mapa, ok. É grandinho. Na água aqui. Deixa eu pegar a menina. Oh. É costume, guys. Abrir o menu. Ah, a menina já tava... Coloca a água já. Deixa eu ir embaixo, né? Não. De qualquer maneira, eu vou ter que voltar com a saída ali. Eu vou aqui por cima mesmo. Aqui tem que pegar o Tom. Tem que aprender a falar o nome dos NPCs, né? O Tom e a Shao. Tô falando só a menina e o menino. Deixa eu ver quantos que tem de ABS aqui. Pera aí. O Apple... Tem 77 de ABS. Sabe? Vamos ver. Não dá tempo. Tá, vamos ver aqui. Tem que aumentar um pouquinho, né? 74. Diminui. Safado. Agora eu fiquei peidado. Agora eu fiquei peidado. Pô, o maior sacrifício pra aumentar aqui o ABS. Ó, esse aqui já tá quase evoluindo, ó. Então eu vou usar uma com zero de ABS, né? Ah, eu vou usar esse aqui, ó. Tem zero de ABS. Pronto. Equipa ela. Ah, eu não posso. Eu não posso trocar também de arma. Tô peidado, tô peidado. Tá. Vou tentar... Vou tentar usar itens então aqui. Ô, sacanagem, hein? Agora essas bombas aqui. Deixa eu ver se eu vou usar nela. Não, não sei. Eu não sei em quem que eu uso isso aqui até agora. Ah, isso aqui eu acho que é pra usar no DRAM. É, eu acho que é. Falei como eu descobri isso, né? Não, eu acho só. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Toma a bomba aí. Tchau. Pronto. Ed Perry. Ed Perry. Esse aqui, aquela coruja safada pegou. Não me devolveu. Ó. Dizem que a coruja, a coruja sábia, né? Gosta disso. Mas eu dei pra ela, ela fingiu que nem... Quem era com ela? Tá. Vou tentar aqui. Os atlas. Vou aprender nas mecânicas, né, Gai? Aos pouquinhos. Hum, deixa eu usar aqui. Beleza. O que é isso? Shine Stone. Será que essa Shine Stone não era pra usar lá no... Deixa eu ver essa Shine Stone. Também é... É, a coruja ama isso aqui. É, não sei. Onde é a coruja aqui? Starway. Beleza. Vamos entrar ali na... Será que tem como entrar ali? Na outra parte? Do mapa? Esse portão? Precisa de que aqui pra entrar? Peraí. Tem uma... Tem uma... Uma fechadura nessa porta. Use a chave. Uma fechadura. É uma... Uma chave, né? Esse aqui não, né? Não. Então não tem isso aqui. Vamos... Voltar lá pra outra parte. E ver se acha essa... Essa chave ali pra... Pra colocar ali no... Da fechadura. Guys. Gostei dessa troca de temática. Temática de caverna, né? Pra temática de floresta. Bem legal. Uma troca bem... Bastante detalhe aqui, ó. É bem mais bonito que as cavernas. A ambientação. Gostei. Tchau. Blanch Buster. Não, peraí. Deixa eu ver se eu tenho mais um item aqui. Pra jogar. Inimigo. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Vou pegar todos esses negócios. Atacar os inimigos. Ó. Esse aqui é o quê? Permite avançar no tempo ou parar o tempo. Depois eu vejo isso aqui. Vamos ver. Vamos tacar aqui. Ih. Não tem nada. Isso aqui. Então é fogo. A fraqueza deles é fogo. Bota de Thunder não fez nada. Medical Crystal. Até o baú é diferente. O queijo. Então, a ambientação aqui... Ah. Mustache quê? Legal. Acho que é esse aqui que coloca lá no... Na outra parte da floresta. Tá. Vou acabar de... Explorar aqui. Já tô aqui, né? Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar aqui. Ah, vou dar o fora daqui. Eu tenho inimigos e... E diminui o ABS da minha arma, né? A evolução da minha arma, vamos dizer assim. Então, tô fora. Qual que é o sentido de matar inimigos? Eu... Peguei a chave pra... Pra dar o fora daqui mesmo. Então. Aquele negocinho vermelho. Bom tudo. É um negócio pra... Pra sair aqui. Pra dar pra coruja lá. Para ir pro próximo nível, né? Então não tem... Não tem por que ficar matando inimigo aqui. Se... Se pelo contrário. Em vez de evoluir a arma. Involui a arma, então. Deixa quieto. Vamos usar aqui. A chave e o mustache. Acho que é isso aqui. É, é isso mesmo. Se você não é um gênio, né? Pegar aqui o baú. Premium chicken. E um arroz. E dar o fora daqui. River. Não, não, não. Tchau. Tchau. Beleza. Agora vamos lá no amarelinho. No ponto amarelo. Que é a saída daqui. Fiquei triste que... Involuí um pouco a minha arma, mas... Nos próximos níveis... Eu aumento de novo. O APS. E continuo evoluindo. As minhas armas. É legal que dá mais um desafio, né? Mudando... Mudando as regras, assim, acaba... O jogador tendo que se adaptar, né? Aqui tem que dar para a coruja. É isso aqui, ó. Point chestnut. Ué! Eu dei para você. Isso aqui dá outra vez. Você... Será que eu tenho que dar todos os itens? Agora eu dei o vermelhinho lá. O Red Burry. Red Burry, sei lá. Como é o nome? A frutinha vermelha lá. E ela... Será que eu tenho que dar os dois, então? É. Pode fazer sentido. Aqui, pessoal. Eu já peguei bastante coisa, né? Fiz dois níveis. Peguei todos os atlas nesses dois níveis. E no próximo vídeo... Talvez eu vou tentar montar alguma coisa aqui nessa vila. Começar a montar essa vila aqui, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês lá. Falou e... Fui! Fui!